Aqui, acho que tá tudo certo Como eu perdi tudo Ah, eu vim de lá, cara Nossa, que a bala Eu perdi a metade dos vídeos, né Ah, é boys, cara, é boys Que delicença que vai ser Já de cara com boys Oh, perdi alguns vídeos anteriores Talvez uns 3 Pô, aqui, isso aqui é boys, cara Meu Deus, velho Você é amigo? Que diz que não Hum Nossa Ok Esses bichos vão ser chatos Tudo bem Vou ter que mudar umas coisas aqui Hum Hum Vou botar nisso aqui Durante 10 segundos Só Só Correção Esses itens aqui São ruim contra a correção E esse aqui piorou Hum Ah, esse aqui tá aumentado Mas eu fico de papel 1.5 só, cara Não sei se vale a pena botar É 1.5 só que eu ganho de ele Puta, o colete ele me tira Menos 5, cara Hum Puta que cara Menos 5, nossa Hum O capacete ali 2.5 de correção Hum Quanto eu tiro isso aqui? 0.5 Dou mais dano Hum Cara Queria deixar isso aqui alto Pra eu deixar isso aqui alto Eu tenho que usar esse 1.5 Se eu não usar 3.5 Hum 3.5 Uma bota zoada 3.5 Mas 1.5 Tá ok O capacete aqui Me deu bastante Esse me tira E esse me nega Hum Tô com 1.5 Eu podia tá melhor Mas eu tenho certeza Que eu vou ficar fraco Eu tô negativo Pra essa zona Eu não tenho nem dinheiro Palpável Se eu ficar sem nenhuma Eu já fico com 2.5 Eu já fico positivo Mas eu fico descalço Hum 2 É Essa bota aqui Ela dá 2 De contra-correção Deixa eu ver Isso aqui Dá 3 Fico com 10 Mas fico de papel Papel Calma aí Talvez isso aqui Não mude nada Eu dê menos dano Mas eu vou conseguir voltar Pra lá E dar um pada Pelo menos Tô vendo muito de nada E me arrependa De talpando ela Esses itens Mas A minha melhor armadura É aquela grandona lá Mas vamos testar Essa aqui Contra-feira Aquela ali não é a fera Do pântano não Tô achando que é só O capacho dele Só Deixa eu paco Quero paco Proteção É isso aqui Certo É Tá Qual é a roupa? É o capacete 80 de proteção Tem que bater 100 E o colete 100zinho Tá Bateu Tô gastando dinheiro Nisso aqui Não sei se vale a pena Não Sendo sincero Mas Menos um Não é isso aqui Tô com bastante Oh Posso capaz Capaz assim De usar Essa Essa proteção 130 De proteção Vamos tentar agora É melhor Contra esses bichos Enquanto eu tô aqui Ó Defensiva E ofensiva Tá legal Nessa região Opa É pra cá Vamos assim Né Pô Vocês podem ter ouvido Meu teclado É Total Vai lá Bora matar Voltar Sim Deixa eu pegar a água Deixa eu pegar a água Tem que matar esse bicho Cara Tem que matar os amiguinhos dele Nossa Vai ter animação Não Que delícia E Total Hum 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 Meu Deus Toma um potinho de ajuda aí, velho Porra Fui mais acertado pelo bicho ali, velho Viu isso? Pô, os animais dele dão mais dano do que o próprio bicho Vou ter que usar dois aqui, também eu posso E o quatro, isso Eu não sei Isso aqui, velho Meu Deus, tô com o bicho errado Nossa, calma aí que eu tô concentrado Nossa Butterfly, tem um bicho atrás de mim Nossa Isso aqui vai ser meio chatinho Ou se vai, velho O Nelson de correção só dura quatro segundos Ele vem, vem, claro Cara Tem um bicho atrás de mim, cara Meu Deus É, tem que matar esses bichos Calma aí Ué, meu PC desligou, desligou 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 Puta, meu PC desligou de novo Meu monitor, meu PC não Meu monitor, meu PC não Cara Retirei matado ela, tá No caso aquele ali Que abalo, cara Meu monitor ligou duas vezes, velho Duas vezes Antes de sair lá Vou dar uma olhada aqui Se você acha alguma coisa Meu amigo Meu monitor desligou duas vezes, velho Tô sem sorte, meu Desligou de novo Calma aí Aí, voltou Ele desligou Eu não sei o porquê Aí que era só pra me esconder, né Eu acho que não vou achar nada aqui Mas é bom sempre olhar, né Tem uns bichinhos ali, ó Eu matei o bicho, ó Foi dali que eu vim Eu matei o bicho aqui Ele não me drogou nada Pô, como não tem item nenhum, velho Era só pra lugares pra eu correr Ah, até que não demorou tanto muito pra eu matar Era só focar nele, hein E olha que desligou duas vezes o monitor sozinho, velho Por isso que eu tava zozando Olha pra cá Na hora que eu subi ali Porque eu não tava enxergando O que eu tava fazendo, né Só tava um dano pra frente Né, pra não tomar a porrada dos bichos Que o boyzinho ali fraco não tava fazendo nada, velho Onde eu voltei aqui, né Área nova, velho Ah, eu tenho um poder agora É... Geração de poder de mod de status Hum... Glutão Velocidade de uso Hum... Perfurador de armadura Recuperação de vigor Mais rápido Resistência Eu queria muito Eu tô com 40 de vigor Mas eu acho que eu vou botar isso aqui Vai dar um buff mais Nessa área aqui Parece que eu vou ter que usar isso, né Como pelo... Pelo menos Essa... Entrando Chaco de nele da lembrina Ué, eu voltei tudo Ah, mas eu não passei nessas regiões aqui Certo? Porque... Ah, não Eu voltei por uma outra região, ó Eu já passei por aqui E todo em outra agora Ok Hum... Essa butterfly Que é o que, velho? Tem uma butterfly aí Eu não matei não, velho Isso Oh, desculpa Eu tirei nele Oh, eu tirei nele De novo Isso é tudo que você tem Morram Pô, achei que era um bicho maior Ah, é isso mesmo, ó Esse lado aqui Esse lado aqui eu não consegui abrir no vídeo, né É porque eu perdi o vídeo Eu perdi não, né Agora eu consigo acessar o outro lado também Tem um... Ali Ah não, é ela A tiazinha ali, ó Eu falei com ela Ela que é o coração Só que o coração tem que dar para o outro cara Para continuar a minha missão Depois eu volto aqui para dar o coração a ela Senão vou ter que matar aquele bicho de novo Pô, minha mira na cabeça dele, você viu? Ahn... Direita ou esquerda? Dezenove? Olha a distância Tô com medo de ter alguém do meu lado Tem não Mas tá vindo, né Mata aí O cara sem um braço Ah, aquele, cara Aquele ali é o mais chato, velho Tô sem munição Eu tô sem munição, velho Vou pegar a curinha ali Não dou nada Pô, essa região aqui é muito... Complicada Tem muito bicho aqui Como falar, né? Deixa eu pegar aquilo ali que eu não... Eu deixei passar Eu vou para a direita primeiro, né? Ou para a esquerda? Para mim, tanto faz Vou ter que fazer a limpa mesmo Tem um bicho ali, ó Parado, ó Ah, é um butterfly Vai lá, me dá uma força aí, velho Parece que eu alentei a família toda, velho Deixa eu matar essa butterfly, velho Tô errando tudo Tô sem munição, velho Nossa Nossa Munição Nossa, a butterfly tá ali A butterfly se é de sessão também, foi? Foi de sessão, não Não Ah, aquele bicho ali necessitou, velho Toma Pô, é muito lugar para ir, velho Tem bicho ali em cima, ó Tem um baú ali que eu vou... É muito lugar Ahn... Eu vim de lá Vou para esse daqui primeiro Deixa eu subir aqui Meu amigo Pegar baúzinho, né? Tô precisando Como é isso? Como é isso? Porra, o cara se machuca em qualquer queda, velho Qualquer lugar Tome isso Ó, amiguinho Se não tiver nenhum atrás de mim, eu tô feliz Não tem ninguém atrás de mim, velho Não tem ninguém atrás de mim, velho Não tem ninguém atrás de mim, velho A você, cara? Toma aí, ó, velho Ué Ele bugou o jogo, você viu? Ele tacou o machado e não tacou Hum... É vocês, porra Tava vendo minhas habilidades aqui Hum... Ó, o bicho Tá com o capo... Hum... Aumitei minha vida Sem querer Ficou marcado Que merda Era pra ter upado o vigor Não esqueço que eu tenho que clicar Up em minha vida, velho Hum... Ó, uma butterfly ali E aí, butterfly Você grita, ó Vai ficar se escondendo aí Eu vou mandar um bicho aí, ó, butterfly Tem um do meu lado, velho Mas tá indo lá Vem aqui, butterfly Vem, ó Pronto Tá vindo um grandão, não tá? O que é isso? Sabe, velho Daqui a pouco ele joga o negócio dele Aí Ué Ué, o machado dele foi parar lá? Fiquei sem entender agora Tô sem munição, sem nada Ué Fiquei sem entender Tô sem munição, sem nada Tô sem munição, sem nada Algum bicho set solo, set solo não? Era uma butterfly ali, velho Pô, faz sentido aí Pula aí, pula aí Não posso ficar atirando nela sem Sem ver ela não Se não me complica Passar o rodo nela Ah Como o ozom Aquele ali se ressuscita, né? Tem bicho pra caramba, velho Tem mais vindo atrás, velho Isso, vira Porra, desiste não Mais bicho? Porra Porra Não cansa não, né? Essa música de suspense é que tem algum bicho atrás de mim ainda, velho Só que agora tá farmando coisa, né? Não gosto muito de adentrar nesse lugar A praga A praga Vou lá em cima Saber se tem alguma coisa pra mim Tem... opa Pote de cura, já gosto Ferro Ferro Pula aqui Ahn... Tá Vamos descer, né? Acho que já tá legal Sucata Vamos passar na outra casa ali Poupei a vida sem querer, velho Tá Tá, nessa casa aqui eu passei, né? Tem uma mais à frente que eu tô preocupado Pô, esse som desse jogo aqui me buga muito Eu quero alertar eles mesmo Cadê eles? Morre Na cabeça Ah tá, achei que tem algum bicho atrás de mim Ah, tem você, velho Que maldade você, velho Ó a maldade aí, ó Aí Minha munição acabou, tá? Obrigado, meu irmão Você me deu ajuda Anda pra frente e vai matar alguém aí, velho Aqui na frente parece perigoso Meu município de rigor Meu município de rigor Meu Deus Tô indo pra trás Esse parece que esteja Segunda vez, velho Eu não tô fazendo nada Não sei se tô batendo no fio dele aqui Fragas Muito de rigor duas vezes Mais duas vezes, né? Nossa, é muita casa pra se olhar, velho Deixei pegando essa coisa Deixei pegando essa coisa Ah, não terminei ainda Tem bicho em cima de mim, pô Calma aí que eu tô tentando entender onde tá a galera Você viu como meu amigo, meus bichinhos são ajuda? Eles ajudam demais, velho Munição Munição Ah, vocês, pô O pior é que eu não sei pra tudo, né? Ai! Que maldade aí, ó Aí tem que chamar meus amigos Por causa que vocês me machucaram Tô, pelo menos no meu nível de correção De, é, corrosão, né? Tem um bicho atrás de mim, não tem? Tem Ah, essa gelatina aí Oh, me dá uma força aí Não sei quem é, mas Ajuda aí que tá complicado Vamos continuar, vamos continuar aqui por cima Parece um labirinto Ué Não, isso aqui vai se tornar um monstro pior Eu tenho meus amiguinhos, né? Tá ok Tem um butterfly ali, você viu? Cara, é muito monstro Não... Não para Ô monstro Até meu bicho monstro tá me assustando, velho Calma aí, não é pra bater em nada Vou bater aqui Ok Obrigado Olha, tem um ente lendário ali O que é, o que é, o que é É tônico Não, é um anel, um anel, um anel devotado Todo dano causado pelo usuário é reduzido em 15% Se... ao se curar, 50% da sua cura é aplicada aos aliados Ó Não, não, não Não Quero não Bom Bom Mais um negócio de cura Tá me dando muita coisa de cura Eu tô preocupado já Tem coisa aqui? Não tem mais não Pô, é muita casa, eu posso me perder aqui fácil Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Hum Tá Só vou dar o 360 na casa, né Só pra ter certeza Tem que comprar mais coisa, né Entrei, não tem nada Tem uma coisa aqui É ferro galvanizado Dá o 360 na casa Vou descer aqui, pra do meio Meu Deus, é muita casa Tava ali em cima Ou tava naquela dali Não quer deixar nada pra trás Não, ali que... daqui que eu vim Hum Deixa eu ver essa casa aqui que eu já passei É, já deve ter entrado aí, velho Não, se eu já odeio não Vamos voltar tudo e ir pro chão, né Voltei e tirei a roupa Porque essa área aqui Essa área aqui melhora Minha roupa É, serve pra minha roupa Não tô achando a escada Ah, vou tomar muito dano, não quero não Tá Calma aí Eu estou aqui Eu tenho que voltar Calma aí que eu tenho que explorar aquela área ali, né Nada pode ficar sem eu ter brincado Calma aí que eu tava indo pro lugar certo Eu tô aqui Eu tenho que ir pra lá mesmo Tava indo pro lugar certo Não fui lá Não fui lá, depois eu volto aqui Calma aí Vamos dar uma averiguada nessa casa aqui Ou talvez esse vídeo esteja gigante Mas... Ó, tem uma coisa ali Pô, se eu voltar só pra ter certeza que tem Tá, aqui em cima não tem, mas ali só tem ele Só tem ele Toma, vovoleita Toma Toma Pronto Só precisava ter a certeza do que é... De quem é a senhora Ah, deixei coisa aqui, ó Ferro Não precisava voltar, é claro, mas... Soltei pra ter certeza Vamos subir aqui Tem um Q aqui pra gente Tem um Q aqui pra gente Opa, baú E minério Peguei, deixa eu pular a janela aqui Um pra outra É, antes não tem tanta coisa não Só minério Ok Ok Ai, não tô mudando agora Vou chegar no final ali Acelera Já é boy daqui, vei Espero que não Hum, já é assim Hum, nossa Ah, mas esse aqui fica pro próximo, né Esse V na próxima, ó Tá todo pique agora Vamos ver no próximo Hum Hum